Música No passado dia 27 de janeiro, todos os caminhos deram a Santo Otónio de Nordestein. Mais precisamente, ao Centro Cultural Padre Manuel Rabuso. Onde correu a 2ª edição do LavaFest e deixem-me resumir esta noite numa só palavra. Espetacular! A organização está de veras de parabéns. Conseguiu elevar o nível de profissionalismo de como se organiza o festival Hard & Heavy. Antes de passar a análise das bandas, deixem-me só destacar alguns pontos positivos deste festival. Porque negativos, meus amigos, não há. Desde seguranças à entrada e no interior, bilheteira condigna. Cada bilhete custava apenas 5 euros e ainda levava-se de oferta o copo de plástico de uso personalizado. Bem como proteções para os avisos. A sala era ampla, irrespirável, bar com qualidade e zona de merchandising, um palco com todas as condições de áudio e de luz, onde todas as bandas debitaram o seu poder, que foi totalmente perceptível por quem estava na platina. A sala estava decorada à preceito e ainda havia uma zona lounge no primeiro andar, com mesas e cadeiras para apreciar o espetáculo ali de camarote. E por fim, imagina só, depois de andar para ali a banal com o capacete, no moço, por de lado e para o outro, o público ia ter direito o carro de Everdeen no final. Totalmente gratuito. O homem ali fica cheio de fome. Como é que é? Espetacular. Fica no top. Enfim, o Lava Fest é sem dúvida o melhor festival de metal da atualidade, por todas estas razões e mais algumas. E arrisco-me a dizer que está no top 3 de todos os festivais Hard & Heavy feitos na região. Passando às bandas, The Quiet Bottom demonstrou a vontade em cima do palco com poucos. Os anos de experiência dos elementos e a técnica musical que lhes é cativa contribuíram para um fantástico espetáculo, cheio de groove e boas energias. Pediu muito bem pisar num palco de imerso do Aston Noz Alive, que não ficava minimamente aquém dos demais. A gente tenta fazer um repertório assim um bocadinho mais curto para caber no tempo, porque estamos a abrir basicamente o festival. As coisas bastante bem, tipo... A casa está bem composta. Está bem composta. Por acaso, está bastante... Eu não sabia o que esperar, né? É a primeira vez que a gente está aqui. E a gente surpreende. O facto de haver um palco dedicado no espaço e de já ter o material, basicamente, pronto, um palco, né? De munição e de... São, em geral. Acho que sim, acho que sim. A organização está de parabéns, não é? Hoje em dia, se não está de parabéns, o espaço é espetacular, a grounding e a recapitula a gente, basicamente. O Old Native Woman foi uma agradável surpresa. Habituados a vê-los em CD, MP3, Spotify, YouTube e tudo mais, e a vê-los neste dia ao vivo com uma qualidade de som superior, deu um boost qualitativo na sonoridade que praticam. O Frutman soube muito bem puxar para o público, que se entregou com muita energia ao rock que estava a ser debitado. E esperamos continuar a ver ou não ao vivo pelos palcos da ilha, porque encantaram, sem dúvida, a malta presente. O que vocês acham da organização do futebol? O que vocês acham da organização do futebol? O que vocês acham da organização do futebol? Acho que, como a Lava fez, a gente está sempre lá e... Onde é tipo o menino que são pelo mar, a gente quer ser rei. É um tipo de pessoal que vem e outros, já com sorte, mas sempre a Lava. Para fechar à noite, a banda organizadora, Buried by Lava, quase que ponha a casa toda à voz. A experiência destes músicos, muito rodados noutras alturas, fez como que este concerto fosse uma autêntica mostra de força e poder. Estão todos os músicos de parabéns, não só pela noite que conseguiram proporcionar a todos, bem como a excelente performance que tiveram em cima do palco. Uma atuação monstruosa contagiou imediatamente os presentes, que não se contiveram e rapidamente surgiu o Head Banging e o Mows Pitting, Testemite e Contagiante. Simplesmente... Basitado! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Eu acho que é bastante positivo. O caso da Barthar, o Plyce, não há 100%, mas o Plyce, felizmente. Muitas pessoas de fora, mais do que nós estávamos à espera. O Marcos de fora até, propriamente, concedeu. Eram de vários pontos da ilha, porque é superendente. Está excelente, está muito melhor do que esperar no teu filho. Portanto, nós demos o nosso melhor na parte da organização, para tentar melhorar e superar o ano anterior, para se fosse possível de se fazer. Sem dúvida! Só o facto de ter mais uma banda, já um extra, penso que é muito bom. Nós tivemos, já de edição anterior, a Câmara Municipal Nordeste, a Junta de Fraser aqui de Santo Antônio, a Norte Stem. Tivemos também a North Search, um grande, um forte AP, que também vou ter para esta edição. Houve-lhe a Snack Bar também aqui do Nordeste. Tivemos o novo. Tivemos a Snack Bar, temos a Saks. E o 3 Quartos. Temos o 3 Quartos. Temos o 3 Quartos Café. 3 Quartos Café. E não sei porque ganhamos, sempre está faltando. É isso. Temos o Jason Wilson. O Jason é o Bruno. E a Vida... E a Vida Estão, talvez, faz bastante também para que... É só um upgrade na sala? Não. A sala que surge agora na investição do trabalho para preparar, mas também o topo final também... Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem cansativo. Tudo bem cansativo. Mas é sempre que vês-me um pouco com dois biques. Já conheça bastante consorts, mas vale a pena. É um bico com duas pontas, porque nós estamos a organizar um evento. Estou aqui de metálico. E depois ainda tocamos. Ou seja, quando chega a nossa hora já estamos completamente com outros. Mas faz parte. É a roupa. É assim mesmo. Está o nosso melhor. Está o último. O que eu pedi para uma associação? Muito bem das imagens que nós vamos conseguir. Mas hoje fizemos 24 câmaras a filmar ao mesmo tempo. E vamos tentar ver se tornando uma boa imagem. Como você disse. Vamos tentar editar um vídeo. Escrever uma das músicas e editar. Quanto ao FP. Nós estávamos agora ao FP. Quero fazer a relação em 2023. Mas também. Também. Por causa do Bravo Fest. Porque eles estão fazendo um pouco maior. Mais uma bomba. Com mais detalhes. 20 minutos. Nós adiamos para breve. Um dia de breve. Desde 2024 para a fim. Um ano. Um ano. Um ano. Um ano. A Muitas Férias. Um destaque curioso. E muito interessante. Estávamos a muitos quilómetros do dito coração da ilha. A cidade pátada ALGADA. E mesmo que a chuva torrencial e o frio que se fazia sentir. O recente estava praticamente cheio. Malta de várias partes da ilha. Multigeracional. o que muito agradou aos que normalmente estão no backstage da organização de eventos e comunicação. É de aplaudir a adesão a este tipo de iniciativa por malta mais jovem e ainda por cima, provavelmente, a muitos quilômetros de casa. E é isso, meus amigos. Até ao próximo episódio do Azul & Metal TV. Stay Metal! Fight for the ones that we love!